O Armando Caldas é um piloto de uma unção, amante do desporto automóvel, iniciou-se nas provas de parícia, andei nas parícias desde 2000 até 2006, iniciei-me no Carpecoce este ano, foi a primeira vez, fui ver uma prova, gostei do espetáculo e fiquei impressionado com as derrapagens das viaturas e a velocidade em curva dos kartes. Eu experimentei uma vez, fiquei apaixonado e esta é a minha história.